Estou aqui com o Ronildo, que é pai da garotinha, da Gabi, pai também do menor aí de 13 anos, que acabou sendo envolvido nesse crime, e também o doutor Elton, Elton Vinícius, que é advogado da cidade de Selvíria. Ronildo, primeira pergunta pra você, sim que é um momento de muita tristeza, mas você acredita na inocência do seu filho? Eu acredito, meu filho nunca me deu trabalho, a criança que trabalha ajuda muito a mãe, cuidar dos filhos, como me falava. Tem um ano e três meses que eu não tenho contato com eles, porque durante esse final de ano agora não deixaram eu ter contato com meu filho, porque três meses atrás eu quis ter contato com ele, e tá minha esposa de prova, tem no celular, tem tudo, que eu quis ter contato com ele, não deixaram. Foi onde eu até falei, não tem condição de estar pagando pensão com uma pessoa que não deixou ver meu filho, vou esperar a justiça chegar até mim, pra nós estarmos resolvendo esse problema. E agora eu estou lá em casa e recebo essa notícia, que a minha filha foi bagaçada com dois monstros, nunca que o meu filho vai fazer isso, nunca. Meu filho, eu ponho a mão no fogo pro meu filho, ele é estudioso, eu garanto que o meu filho nunca fez isso. Entendeu? Eu quero prova, eu quero que a justiça vá provar. Meu filho nunca fez isso, cara. Meu filho nunca fez isso. Meu filho nunca fez. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Ele é um moleque que estuda, ele só vai pra escola, é vagabundo, não mexe com droga, não mexe com nada.